a galera gente eu tô falando baixo porque a gente vai gastar quer dizer é uma tal lógico papai o papai sabe ainda então tá bom que a gente vai gastar o cartão dele vai se for falar bom entendeu gente então a gente vai tipo eu que não posso comer doce hoje pedir que ele vai ter que falar papai ó já chegou aqui com a gente no mercado então vambora cheguei no mercado agora eu vou contar com o que é esse vídeo aí papai né pai você vai ter que falar tudo assim como de novo isso e vai ser teu cartão emoção né a gente não pegou o carrinho grande né porque ela quer escolher bastante que é isso eu acho que isso aí ele vai querer levar não sério você vai querer levar isso aqui outro esse produto aí ó ele não quer esse produto aí tá caro demais demais produto gente gente aqui ó ó eu quero e agora como que você vai pegar as coisas se você dentro do carrinho eu tô tentando fugir ela conseguiu já encontrei algo que eu adoro eu acho isso aí ele vai dizer que não hein eu não posso dizer que não mas eu posso dizer que o que é melhor para você isso o carro tá então eu vou levar só um já que é colocar não pode faz muito mal então eu vou deixar um só de uva de gelada hoje já faz bem passar um mas não vida já que como já sei que meu pai vai deixar a capa eu vou já vou pegando vamos ver se ele vai deixar a quantidade que você vai pegar né maneiro aí maneiro você gosta de caju? eu gosto só pode levar o que couber na sua mão tá acho que vai cair já hein tá bom aqui ó esse pode é muito saudável também não tá saudável é você pegar a fruta e fazer um soco como tá cheio de barata lá em casa é mentira que absurdo Valentina nada a ver nem tem barata lá olha como que eu olha como que eu vou pegar pelo amor de Deus só tem gente isso daí não vai ser difícil teu pai falar assim não não porque ele adora isso ele é viciário eu adoro eu te ensino direitinho pode pai? pode três? mas dois só filha dois tá bom tá bom tá ótimo o que? tu pegou a base de aula pegou a marca certa? certinho e o valor? é tá um pouco caro mas você, eu e mamãe acho que tá faltando uma então tá faltando mais um ah gente ele é criança e tu é o que? adolescente que eu tô no primeiro ano continua sendo criança desculpa te informar vamos ver se o papai vai deixar mãe papai posso eu vou gente não tem shampoo em casa não gente eu vou pedir isso tudo aqui ó e ele vai gostar desse que ele ama e mais escovas né? ele não pode falar não isso aqui é o que? noa? não é meu não o amarelo é dele mas o vermelho não mas o vermelho não eu comprei escova reserva pra você essa daqui eu perdi essa daqui eu perdi eu comprei duas escovas ainda tem uma lá ainda mas por favor essa daqui pode? esse você tem lá cheinho que você tá usando ai meu Deus que era o do No que o No não pode usar e agora você tá usando é aquele que fica lá no teu banheiro mesmo você não vai falar não é mas eu tô explicando pra você que você já tem tá querendo pode falar não então eu vou botar sim obrigada eu tô dizendo pra você que eu não tô dizendo não só que eu não vou levar mas você tá falando não não vou levar não porque não precisa tanto escova quantos dentes você tem? 11 11 11 acertou tá bom pai pode gente pode é saudável é saudável tu escolheu isso aqui porque é colorido ai tu achou que fosse um doce né não é porque eu vejo vídeos né comendo mas ai ai que gosto isso aqui é pra colocar com leite ou danone papai pode pode é pra levar pra escola né não vai gente esse pai ai tá muito bom hein acho que ele esqueceu que o cartão é dele eu tô sem cartão eu tô sem cartão hoje gente peguei dois vamos falar pro papai né vai lá pai pode levar você gosta disso daí? gosto tá muito bonzinho hoje né aham sei agora estou na parte saudável meu pai vai dizer sim 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 pra tudo não vou pagar agora seu pai vai dizer sim não tu que não vai dizer sim pra nada aqui né deixa eu ver se você gosta achei eu não gosto ai gente que faz eu gosto isso daí você gosta? sabe o que que é isso? pimenta tu gosta de pimenta? eu gosto tô examinando pra ver se tem alguma dose tudo que tomou vai lá perguntar seu pai se pode pode tu tá examinando? eu não estou aqui só isso que você quer na parte saudável Valentina? não tá vendo gente como ela é de legumes ó nos colhe uma berinjela um chuchu pai esse pote mas tu gosta disso? gosto ela gosta disso? gosto 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 disso amo tá vendo aquela sacolinha lá deixa eu falar uma coisa só eu só vou tirar minhas olheiras papai deixou? deixou com certeza né papai isso aí você pode escolher o pai quero quer o que? bolso eu quero um sonho de Nutella que delícia receba e agora no bar deixa eu ver quanto que deu esse sonho aí oh pra mim é um pesadelo ai agora virou pesadelo mesmo tá bom demais ela já veio comendo gente nem saiu do mercado ainda guarda essa caixinha hein tem que pagar hein mas chega né já estamos indo embora mesmo olha só tá com um chocolate na boca porque isso aqui ó olha isso meu Deus sonho de Nutella e olha o que ela tá querendo ó olha lá porque que ele disse sim eu sabia gente eu sabia eu tava esperando esse momento eu pensei Rodrigo disse sim porque tá doido pra comer também olha o que eu tenho igual são iguais Kit Kat Kit Kat eu quero tudo aqui ó no meio Valentina falou que quer um ovo de Kit Kat vai dizer sim ou não? um ovo? pode deixar eu eu falo assim que é um ovo de Kit Kat é emoção né vai pegar Kit Kat e vai derreter e fazer um ovo pra você tá maluca? não eu ia fazer um ovo mexido e tacar uns Kit Kat ai que nojo qual o vici o papai de pegar um Kit Kat e ovo então pega aqui papai tá vendo então eu tô fazendo isso mais ou menos né mais ou menos mais ou menos mas se você tá levando não convenceu tem essa de mais ou menos não ou é ou não é verdade também se puder é verdade I'm beautiful I'm beautiful I'm beautiful I'm beautiful só hoje tá esse que a gente tá cheio aqui que a gente tá cheio gente nunca mais meu pai vai me levar pro mercado nunca mais nunca mais nunca mais ah gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do mercado que eu gravei com meu pai mas espero que você tenha gostado deixa muito like like escreve no meu insta e no meu canal beijo, beijo, beijo e inscreve aqui no meu canal então deixa o teu like like, 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 like